E atenção turma, termina amanhã o prazo para a confirmação das matrículas de estudantes na rede pública estadual de ensino em Governador Valadares As salas ainda estão vazias, a espera de aproximadamente 40 mil alunos da rede estadual de ensino da região de Governador Valadares que inicia o ano letivo de 2024 no dia 5 de fevereiro Só que o prazo das matrículas serem feitas acaba nesta sexta-feira A representante da Superintendência Regional de Ensino diz que a adesão está bem abaixo do esperado Ainda está abaixo, então nós esperamos que até amanhã apareçam mais pais para matricularem os filhos O diretor da escola estadual, Abílio Rodrigues Pato, no bairro Esperança, conta que na unidade muitos responsáveis pelos alunos ainda não efetivaram a vaga Ainda deixa a desejar a frequência que há uma confirmação da matrícula Eles fizeram adesão lá no SUSEM, informaram, cada um colocou as suas informações E agora encerra amanhã o prazo para que essas famílias compareçam a escola presencialmente com os documentos comprovando as informações que eles inseriram lá O diretor explica que para quem veio de outros países ou para estudantes com necessidades especiais são exigidos outros documentos Em Valadares é muito comum os alunos virem ou irem para o exterior, especialmente Estados Unidos e Portugal são os mais frequentes Então caso esses alunos retornem para o nosso país e voltem a estudar escola pública aqui eles precisam trazer os documentos comprobatórios da escolaridade feita no exterior para que nós possamos analisar com equipe direitinho e validar essa documentação e fazer a classificação do aluno na série correta correspondente aqui no Brasil novamente Caso a matrícula não seja efetivada até sexta-feira o aluno corre o risco de perder a vaga na unidade de ensino desejada O estado vai recolher essas vargas não preenchidas e vai oferecê-las novamente para um novo cadastro a partir do dia 22 de janeiro Quem já está cadastrado é que tem o prazo até amanhã para matricular Se porventura a pessoa perder o prazo do cadastro, a partir do dia 22 de janeiro vai ser aberto o site novamente, o cadastro escolar, para ele cadastrar corre o risco de fazer e às vezes ser zoneada numa escola mais longe mas temos as vagas, nós temos muita vaga na rede estadual de ensino